Aqui é Wagner Silva do Criatório Wagner Silva Estou querendo fazer esse vídeo aqui, é um vídeo para provocar três pessoas, entendeu? A primeira pessoa é Pedro, entendeu Pedro? A segunda pessoa é Anathail, entendeu? Você também E a terceira pessoa é Dona Ruth, essas três pessoas são de um grupo meu lá de Campos E eu quero estar provocando vocês, que vocês fiquem me provocando Botando ovos aí de 96 gramas, 105 gramas, fica me provocando E Dona Ruth, um ovo com três gemas, fica colocando Só que eu falo para vocês, eu tenho inveja de vocês Mas a minha inveja acabou São tudo galera boa, tudo gente boa, Pedro, Anathail, Dona Ruth Tudo galera boa, que fazemos parte do grupo lá de Campos, um grupo muito bom Estou fazendo esse vídeo aqui para provocar vocês Porque Deus é fiel e não falha, entendeu? Então vou mostrar para vocês aqui uma coisinha que saiu aqui em casa aqui, tá bom? Vamos para o vídeo E uma coisa, você está gostando desse vídeo aqui, esse vídeo provocativo Que eu estou provocando os meus amigos Se você já é inscrito, deixe o seu like Se você não é inscrito, não perca tempo, entendeu? Se inscreva e ative o sininho de notificações Para estar recebendo mais conteúdo como esse, entendeu? É um conteúdo alegre, que eu estou brincando aqui com os meus colegas, tá bom? E vamos para o vídeo Olha aí, Pedro, Anathail, Dona Ruth Ó, esse aqui é o ovo da, uma mestiça minha de Hebrappa Que é no caso a Anitta O outro ovinho dela Esses ovos aqui marrom, maiores um pouco É da minha Gricendre Esse ovo aqui É de uma mestiçazinha minha No caso que eu tirei aqui, os outros falam a pé duro, né? No caso, foi tirado daqui, raça minha mesmo É... Ovozinho azul Daqui também é dela Coloração um pouquinho diferente, mas é dela também Esse, esse é dela Esse daqui já é da minha polaca Pode ver que o verde dela realmente é bem diferente Essa daqui é da minha mestiçazinha daqui mesmo Que é Ludmilla E essa daqui é da Gricendre Pode ver que a coloração dela é um pouquinho mais escuro Do que os outros normais Mas não é sobre isso que eu quero falar, não Quero estar falando com vocês É sobre outra coisa, entendeu? Vou botar dois aqui dela aqui, ó Pra vocês verem, ó Tamanho dos ovos, bem grande Entendeu? Ó Dois ovos dela, bem grande Deixa eu botar aqui pra não rolar Se rolar pro cantinho não tem problema, não Ó Bem grande, entendeu? Vou botar um Danita aqui pra vocês verem A diferença de tamanho, ó Ó o Danita, tá vendo? Bem pequeno Mas é sobre isso que eu quero falar, não Quero falar sobre esse monstro aqui, ó Que a Gricendre colocou, ó Ó o tamanho Não pesei ainda, entendeu? Vou estar fazendo a pesagem Pra mostrar aí pra vocês aí Bora pro vídeo, vamos continuar Bem pessoal Eu fiz a pesagem aqui Dos ovos aqui Não mostrei Porque até então não seria tão interessante em si Mas os ovos de Anita Que são esses daqui A média é de 45 Entendeu? A 48 gramas A média dela A da Gricendre Os ovos comuns que ela tá colocando Tá girando em torno de 60 A 70 gramas Os normais dela E o da E no caso da Ludmilla Que esses ovoszinhos azuis aqui Tá batendo média aí De 60 gramas Todos eles que eu pesei Deu 60 gramas certinho Tá bem padronizado E aqui O da Polaca aqui Deu a média também De 60 62 gramas Então tá Uma médiazinha boa No caso da Anita Tá um ovozinho comum Que um ovo comum é de 45 gramas A média E o Zô tá na média De ovo grande E dela aqui No caso seria um extra grande Na média extra grande E aquele dali Seria no caso um GG Não pesei Vou pesar Ó Minha balançazinha É essa daqui Ó Entendeu Digital Pendurei aqui em cima Da torneira aqui Ó Pra poder tá Filmando melhor Fiz uma sacolinha Ó Sacolinha Não pesa nada Ó Purinha Nada dentro Pra vocês poderem Tá vendo Ó Tem nada dentro Então vou tá colocando Aqui ó O ovo Pra gente ver Entendeu Ó Tô com a mão só também Nem sozinho O meio O meio ruim de fazer Tá ali ó Vou tá mexendo aqui Na balança Ó Pra balança Ativar Ó Ativei Pegar aqui E vamos Colocar pra ver Ó Coloquei ó Vamos ver o que que deu Ó 95 95 Tá de um Tá de bom tamanho Gente Tá de bom tamanho Já tive aqui Uma de 115 gramas Se eu não me engano 115 gramas Acho que é isso mesmo Que foi de uma Lambel Rouge Onde eu tinha Pra ficar tirando O índio gigante Bem no começo mesmo Bem lá no comecinho Onde infelizmente Não foi pra frente Na época Na época Perdi o índio gigante Porque Um ataque De cachorro Mas Tá show Tá aí gente Esse vídeo aqui Eu fiz É uma brincadeira Tô brincando aí Com o Pedro Com o senhor Anathail O senhor Anathail O seu nome É meio difícil De falar Mas consegui E Dona Ruth Aí Um abraço Aí pra vocês Todos Entendeu Não só vocês Três Mas também O nosso grupo Todo Que tem uma galera Boa Entendeu Que eu gosto Muito Entendeu Um abração Aí pra vocês Todos E felicidade Uma brincadeirazinha Que a gente Tem que se divertir Um pouco também E se você Já gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se você ainda Não é inscrito Se inscreva E ative O sininho De notificações Valeu Fui